O Eterno retornou, o retorno eterno Ódio em meus olhos, sangue pulsa e o suor escorre sobre minha pele Ele falsa, ele falsa Ele falsa, ele falsa Eu cansei, eu cansei de ser humilhado Eu cansei, eu cansei de ser incitado Eu cansei, eu cansei de ser discriminado por você Eu cansei, se prepare pro revide Eu cansei, eu cansei de ser humilhado Eu cansei, eu cansei de ser incitado Eu cansei, eu cansei de ser discriminado por você Eu cansei, se prepare pro revide Não vou tolerar os seus pejorativos Termos ao convivermos, tempo demais ao sermos o que somos Desfalecermos a cada verbo que saiu da boca Morremos a cada esquina ao sermos o que somos Lutaremos por respeito e dignidade Devida a dívida, vai ser paga a culha ferida Exclua a ignorância ainda em você Permissivos, só por cima da minha LFALSA 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 De ser humilhado Eu cansei, eu cansei De ser insultado Eu cansei, eu cansei De ser discriminado por você Eu cansei Se prepare pro revide Eu cansei, eu cansei De ser humilhado Eu cansei, eu cansei De ser insultado Eu cansei, eu cansei De ser discriminado por você Eu cansei Se prepare pro revide Se prepare pro revide Super Party for Activity Super Party for Activity Super Party for Activity